Comissão de Infraestrutura pode votar hoje proibição de cobrança de perda provocada por furtos de energia, erros de medição ou falta de equipamentos. Comissão que investigou aumento da violência na região norte aprova relatório final. E presidente do Senado participa de posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, hoje é quarta-feira, 17 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Três atividades legislativas estão marcadas para hoje no Senado. Vamos conferir a pauta aqui no telão. Às 10 horas, a Comissão de Infraestrutura pode votar oito itens. Um deles impede que as concessionárias de energia cobrem dos consumidores qualquer perda provocada por furtos de energia, erros de medição ou por falta de equipamentos. Para as 11 horas, está marcada a reunião de instalação da Comissão Temporária Externa para verificar em loco a situação da travessia de ferribote no Maranhão. Os senadores vão eleger o presidente do colegiado que vai designar o relator. E às 5 da tarde, deve começar a reunião de trabalho da Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojetos de proposições legislativas que modernizem o processo administrativo e tributário. Os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski tomaram posse como novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou da cerimônia. O ministro Alexandre de Moraes chegou ao tribunal um pouco antes das 19 horas. Logo em seguida, passou pelo tapete vermelho o presidente da República, Jair Bolsonaro. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também chegou antes do início do evento, acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff e do candidato à vice-presidente, Geraldo Alckmin. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também estava presente na cerimônia que reuniu representantes de todos os poderes. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele substitui Edson Fachin, Ricardo Lewandowski é o vice. Os ministros vão comandar o processo eleitoral de outubro. Declaro aceitado o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o qual fui eleito e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, a quem parabenizo e passo a presidência desta sessão solena. Já como presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes deu posse ao vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O procurador-geral da República, Augusto Aras, falou sobre a importância do processo eleitoral e disse estar atento e vigilante na sustentação do regime democrático. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que, certamente, teremos nos próximos menos de dois meses. No discurso de posse, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a democracia, o processo de apuração eleitoral e falou que liberdade de expressão não pode servir de escudo para crimes de ódio. Foi aplaudido de pé por parte dos convidados. Somos 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Logo após a cerimônia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou os empossados por uma rede social. Pacheco disse, abre aspas, Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, é ministro efetivo do TSE desde 2 de junho de 2020, após atuar como substituto desde abril de 2017. Possui doutorado em Direito do Estado, livre docência em Direito Constitucional e é autor de livros e artigos acadêmicos em diversas áreas do direito. Atuou como promotor de justiça, advogado, professor de Direito Constitucional, consultor jurídico e ministro da Justiça. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pela prorrogação de três medidas provisórias. O ato de prorrogação foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Vamos conferir os detalhes aqui no telão. A primeira medida provisória passa a valer até 17 de outubro e amplia o número de diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. De um diretor geral, a agência contará agora com mais diretores, no total de quatro. Outra medida provisória também fica valendo até 17 de outubro. Ela estabelece a instalação de barqueiras sanitárias protetivas de áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias, evitando o contágio da Covid-19. A terceira medida provisória passa a valer até 19 de outubro. Ela reabriu, até 11 de agosto, o prazo para servidores dos antigos territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima optarem pelo enquadramento nas carreiras de Finanças e Controle, Planejamento e Magistério dos Ensinos Básico, Técnico e Tecnológico. Em reunião nesta quarta-feira, a Comissão Temporária que investiga as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte, aprovou o relatório final dos trabalhos. A comissão foi criada logo após os assassinatos de um indigenista, servidor licenciado da FUNAI e de um jornalista britânico, ocorridos em junho passado. O relatório aponta a situação de violência contra indígenas e o meio ambiente na região norte, contexto que levou ao assassinato de Bruno Araújo e de Dom Filipes. O crime organizado estaria, segundo o relator, dominando a economia e a política daquela área com lavagem de dinheiro de organizações criminosas daqui e de fora, pistas de pouso clandestinas, tráfico de drogas, invasão de terras indígenas e perseguição a lideranças locais. Sem adequada repressão, a Amazônia tem sido palco de uma verdadeira invasão por organizações criminosas que aproveita o vácuo de poder deixado pelo Estado. É preciso investir no fortalecimento de mecanismos que integrem diferentes poderes e esferas federativas. Entendemos que o resgate da efetiva soberania brasileira sobre essas áreas requer, além da segurança, uma presença robusta do Estado, com toda a gama de políticas públicas que assegurem os direitos de cidadania e promovam o desenvolvimento econômico e social. O relatório oferece dois projetos de lei como o desdobramento dos trabalhos da comissão. Um concede porte de arma de fogo aos integrantes da FUNAI em atividades de fiscalização e o outro trata da competência das Forças Armadas para atuar na prevenção e repressão de delitos contra direitos indígenas. Além do relatório, a comissão aprovou o voto de repúdio ao presidente e vice-presidente da República e ao presidente da FUNAI por comentários feitos sobre o assassinato ocorrido, apresentado pelo senador Fabiano Contarato. A mais alta cúpula do poder executivo tratou o duplo homicídio e a ocultação de cadastro como se fosse algo natural, corriqueiro no país, que pretendem governar. Quando o que vemos é o que o domínio do crime vem se estendendo sobre o vácuo do poder deixado pelo desmantelamento do poder estatal. Começou a campanha eleitoral deste ano. As propagandas dos candidatos e partidos políticos devem seguir as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir desta terça-feira está permitida a propaganda eleitoral dos candidatos à eleição de 2022. Estão autorizados comícios, distribuição de santinhos, caminhadas, anúncios na internet e na imprensa escrita. Cada tipo de propaganda deve seguir as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Os alto-falantes e caixas amplificadoras de som só podem ser usados entre 8 da manhã e 22 horas até a véspera da eleição. Nos comícios, o uso de aparelhagem de som é permitido até o dia 29 de setembro de 8 à meia-noite, prorrogável por mais duas horas se o comício for de encerramento de campanha. A distribuição de panfletos, santinhos e outros materiais gráficos e as caminhadas, carreatas e passeatas, acompanhadas ou não por carros de som, estão liberadas até as 22 horas do dia 1º de outubro. Os anúncios pagos na imprensa escrita e internet estão permitidos até o dia 30 de setembro. Podem ser até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo para cada candidato. Os serviços telefônicos necessários às atividades das legendas serão instalados nas sedes dos partidos políticos a partir desta terça, mediante requerimento. Uma resolução do TSE em vigor desde março determina que as corrigidorias regionais eleitorais deverão diminuir os efeitos da poluição ambiental decorrentes da propaganda eleitoral. Outra grande questão que nós sempre levantamos é o que pode ou não ser feito nas campanhas em redes sociais. Temos que lembrar que é permitido ao eleitor dar a sua opinião, apresentar o seu ponto de vista, apoiar o seu candidato em redes sociais, mas lembramos que é proibido ao eleitor impulsionar ou fazer o impulsionamento pago para as propagandas de candidatos. Só quem pode fazer o impulsionamento pago de propaganda em redes sociais é o próprio candidato, partido político, coligação ou uma federação de partidos. não sendo permitido ao eleitor que o faça. Apenas ele pode, o eleitor, externar a sua opinião, externar o seu apoio a um determinado candidato, inclusive também replicando ele próprio alguma coisa, algum post deste candidato. Um novo modo de fazer política, já posto em prática em eleições passadas, tem a autorização da justiça eleitoral, dentro de determinadas condições. É o mandato coletivo para representantes nas casas legislativas. Confira a reportagem. O que os eleitores do estado mais populoso do país e deste pequeno município de Goiás com 8 mil habitantes têm em comum? É que nas últimas eleições, São Paulo e Alto Paraíso elegeram para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal candidatos de mandatos coletivos. Mas você sabe o que quer dizer mandato coletivo? Faço a mínima ideia, cara. Cara, sendo bem sincero, não. Não tenho a mínima ideia. Nem para onde vai. Você votaria em um político que dividisse o mandato dele? Não. Você é a favor desse projeto acontecer no Brasil? Completamente. Mandato coletivo é quando o político divide o poder de decisão dele com outras pessoas. Você votaria em um político que fizesse isso? Se a proposta dele fosse do meu agrado, eu poderia pensar no caso. Mas acho meio estranho, a princípio, tomar esse tipo de decisão. É uma iniciativa positiva. É algo que explicita, muitas vezes, o que já ocorre em alguns mandatos que não levam o nome de mandato coletivo. Eu explico. Há muitos políticos eleitos, muitos mesmo, no mandato tradicional, que exercem seu mandato como se fosse um mandato coletivo. O que o mandato coletivo faz é explicitar isso e há até essa iniciativa de levar essa explicitação para a urna, para o momento do voto, mostrando quem pertence àquele mandato coletivo. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade, mas dentro de determinadas condições. Para o TSE, as candidaturas coletivas não existem. Elas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual. O nome do candidato deve aparecer na urna, ao lado do nome do coletivo. A ideia, no entanto, não é uma unanimidade. Se o mandato coletivo, em tese, abre espaço para que mais pessoas participem de debates e resoluções, por outro lado, tudo passa a depender de acordos e desentendimentos podem acontecer. Propostas de emenda à Constituição sobre mandatos coletivos tramitam no Congresso Nacional, mas ainda não houve consenso para colocá-las em votação. O mandato compartilhado, ele sugere que mais de uma pessoa possa ser instituído de um mandato, sendo que esses que são instituídos possam emitir opiniões, debater, votar como sendo um só. Pessoalmente, eu acho um pouco complexo, um pouco difícil. Tendo um só aqui, cada cabeça desse um é uma ciência, é uma instituição, imagina quando tiver dois, três num mandato só. Ficamos por aqui. Você pode reviar as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br barra tv